O crime de morte foi registrado na manhã da quarta-feira, na estrada, havia sinal que liga o Sítio Barrinhas até o Sítio Bandeiras, zona rural de Brejo da Madre de Deus. A vítima foi o José Isídio da Silva, irmão, de 35 anos de idade. Ele foi encontrado morto com várias profurações de disparos de arma de fogo. Ele residia no Sítio Bandeiras, mas trabalhava no Sítio Barrinhas, município de Brejo, que estava voltando para casa, quando foi surpreendido pelos assassinos que executaram. A vítima estava em uma moto, ronda, fã de copreta, de placa PGD 0524, quando foi assassinada. A polícia militar esteve no local, fazendo isolamento da área do crime, até a chegada da polícia civil, que juntamente com a equipe do IC, realizaram o procedimento de realização do levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado logo em seguida para o IML, na cidade de Caruaru. O procedimento criminal do local, realizando a perícia, qual a situação encontrada aqui ao chegar no local, doutor Ricardo? A gente encontrou aqui, fazendo os levantamentos criminalísticos iniciais, a vítima tombada sobre a sua motocicleta. A princípio, o local imediato, ou seja, exatamente onde a vítima estava, se apresentava, não muito violado. A gente verificou aqui algumas lesões, especialmente atingidas por projeto de arma de fogo na região das costas. Uma também na região occipital, ou seja, na parte posterior da cabeça, e duas outras na região cervical. Resumindo, deu para identificar quantas perfurações? Isso, é mais ou menos, inicialmente, cinco perfurações, embora a gente vá aguardar um pouco o resultado do laudo tanatoscópico, que vai precisar melhor a descrição dessas lesões e, junto com o laudo técnico pericial de local de crime, a gente entender melhor como é que se deu a dinâmica aqui. A vítima, o José Isídio da Silva Irmão, 35 anos de idade, no local. Algum parede chegou a informar para o efetivo da perícia, como também da polícia, se ele tem algum envolvimento com o mundo das drogas? A princípio, a gente vai deixar aí a cargo da Polícia Civil de Pernambuco, fazer os primeiros levantamentos investigativos, aguardar e, para posteriormente, a gente entender e chegar à autoria do crime. Obrigado, atenção do senhor para com a imprensa. Ok, obrigado. Perito criminal, doutor Ricardo Souza, conversando conosco, trazendo as informações com relação a este câmbio de morto ocorrido na zona rural de Braios da Madre de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.